O professor doutor da Universidade de Campinas, Leandro Karnal, realizou no último sábado, 27 de maio, a palestra de encerramento da Convenção Logista do Piauí 2017. O evento aconteceu no auditório do Uninovafap e teve como tema o conhecimento, trabalho e tempo no mundo moderno. Esse é o momento que o país está pensando seriamente sobre ética e trabalho, sobre planejamento estratégico. Então, mais do que nunca, isso é uma das questões positivas deste país, é que todo mundo está interessado em saber, debater e aprender sobre ética. Isso é muito positivo. A gente diz que na origem da humanidade o que dominava era a força. Depois, num segundo momento, a partir do capitalismo, passou a dominar o dinheiro. A terceira revolução que nós estamos vivendo é a revolução do conhecimento. Francis Bacon, um grande filósofo, dizia que conhecimento é poder. Isto significa que aquilo que você tiver de capacitação, aquilo que você fizer de cursos, as línguas que você dominar, as habilidades que você desenvolver, são patrimônio permanente. Bens, recursos, investimentos, apartamentos, podem ser retirados, podem ser perdidos. O que você tem como conhecimento é um investimento permanente que você leva de um lugar para o outro. Então, mais do que nunca, os empresários e também todos os funcionários, todas as pessoas estão se dando conta que conhecimento, voltando a Francis Bacon, é poder. Eu acho que nós temos vários, mas hoje eu identifico o individualismo, por exemplo, o fato de que nós estamos nos fechando através da tecnologia, não enxergamos mais as pessoas. Disso decorre o que a gente chama de desumanização. As pessoas passam a ser só um fato, um número e deixam de perder a sua humanidade. Eu diria que hoje a falta de comunicação, a falta de diálogo, leva a cenas em que eu não reconheço em você, interlocutor, uma ou outra pessoa. Reconheço apenas alguém que é espelho do meu narciso, espelho da minha vaidade. As pessoas estão cansadas do modelo tradicional de políticos. Surgiram opções no mercado político, que são os políticos que se apresentam como não políticos. Talvez o modelo seja o presidente Trump dos Estados Unidos, de alguma forma o prefeito de São Paulo, Dória, que são políticos que não são tradicionais políticos de uma carreira inteira dedicada à política. Também nós sabemos que esse modelo tem problemas. Leandro Karnal, de forma nenhuma. Tenho mais de 35 anos, eu sei que não parece, mas eu tenho mais de 35 anos, sou brasileiro nato, estou em pleno exercício dos meus direitos civis, logo eu tenho as três condições para ser presidente. Mas não há ninguém que me odeie a esse ponto para indicar meu nome. Obrigado. Obrigada.